A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica orienta a população a ficar atenta quando for realizar qualquer procedimento estético. Vamos ver. No estúdio onde as cirurgias eram realizadas pela Body Piercer, Larissa Alves Plaza, a Vigilância Sanitária de Goiânia constatou diversas irregularidades. A mulher realizava cirurgias plásticas de correção de orelha de abano, correção de orelha rasgada, retirada de queloides na face, orelha e nariz, além de correção de flacidez em orelhas e até na região do umbigo. Larissa foi presa em flagrante pelos crimes de exercício ilegal da medicina e execução proibida de serviços de alto grau de periculosidade. Parece óbvio dizer que um procedimento médico precisa necessariamente ser feito por um médico e muitas vezes precisa ser um especialista na área, como por exemplo um cirurgião plástico. Mas muita gente ainda insiste em procurar supostos profissionais que fazem um procedimento mais barato. As pessoas visam muito obter resultados fáceis e principalmente a baixo custo. Muitas vezes ele vai adquirir sequelas e aí ele vai precisar procurar um cirurgião plástico para corrigir as suas sequelas. Então ele vai ter um custo muito mais alto. É aquela velha história do barato que sai caro. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás orienta a população a ficar atenta quando for realizar qualquer procedimento médico. Para verificar a inscrição do profissional, basta acessar o site do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás o cremego.org.br e fazer a consulta no ícone Busca por Médicos. Situação complicada essa, né? Igual a Mariana falou, barato que sai caro. Agora essa mulher, a Larissa, passou por audiência de custódia. Mariana, boa tarde com você. Como que ficou a situação da Larissa? Ela continua presa? Foi solta? Conta pra nós. Pois é, Adriana, boa tarde pra você. Uma excelente tarde pra todos que nos assistem. Não, ela não continua presa. Ela foi liberada na audiência de custódia. A Larissa, então, Plaza Alves, de 35 anos, que foi presa, então, suspeita de fazer essas cirurgias plásticas ilegalmente, foi solta nessa audiência de custódia pelo juiz Vitor França Dias de Oliveira após o pedido do Ministério Público. Então, aí o que aconteceu? A soltura foi com base e também mediante uma fiança de 9 mil reais. Ou seja, ela se comprometeu a pagar uma fiança de 9 mil reais e, por isso, então, foi liberada. Os advogados dela encaminharam uma nota pra gente, que a gente vai ler agora. O Dr. Alan Araújo Dias e Isadora Alves e Igor Ferreira, eles disseram que consideram a prisão de Larissa como injusta e sem nenhum respaldo jurídico. Além disso, eles disseram que a Body Piercer vai se afastar desses procedimentos até que consiga regularizar a situação dela. Acho difícil regularizar a situação dela, porque, no caso, esses procedimentos que ela fez são específicos médicos. E ela não é médica, muito menos cirurgiã plástica. Ou seja, ela não pode fazer nenhum tipo de procedimento relacionado ao que ela foi, então, denunciada. A gente continua acompanhando o caso. Outros detalhes a gente traz pra vocês. Situação complicada, né, Moriana? Ok, muito obrigada pela sua participação.